Fala que não foi só uma noite Fala que é loucura me esquecer Fala que é demais essa saudade Fala que esse amor te faz viver Pare de mentir, eu sou o cara Que viveu a sua história com você aqui Pare se quiser me ver, vou Traga as flores desse amor que um dia eu plantei Mas não colhi Chama pra gente se amar E se o beijo ainda encaixar Pode ser um final Vamos tentar uns cem anos Talvez se tudo dê certo Depois de amor outra vez Pare de mentir, eu sou o cara Que viveu a sua história com você aqui Pare se quiser me ver voltar Traga as flores desse amor que um dia eu plantei Mas não colhi Chama pra gente se amar E se o beijo ainda encaixar Já pode ser um final Vamos tentar uns cem anos Talvez se tudo dê certo Depois Te amo outra vez E outra vez Outra vez Te amo Outra vez